Vem caindo a caroa, o céu é tão lindo e a noite é tão boa São João, São João, acende a fogueira do meu coração O balão vai sumindo, vem caindo a caroa O céu é tão lindo e a noite é tão boa São João, São João, acende a fogueira do meu coração Com a filha de João, Antônio ia se recasar Mas Pedro fugiu com a noiva, na hora de ir pro altar Com a filha de João, Antônio ia se recasar Mas Pedro fugiu com a noiva, na hora de ir pro altar Eu pedi numa oração ao querido São João Que me desse o matrimônio São João disse que não, São João disse que não E cela com Santo Antônio Eu pedi numa oração ao querido São João Que me desse o matrimônio Patrimônio, matrimônio Isso é lá com Santo Antônio Oh, Minas Gerais Olha lá, Jandira Oh, Minas Gerais Quem te conhece Quem te conhece não esquece jamais Olha, Jandira Oh, Minas Gerais Olha a chuva Já passou Damas, cumprimentos os cavaleiros Cavaleiro, cumprimenta a dama Vamos lá, Igor Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Olha pra aquele balanço antigo Que lá no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Isso mesmo, irmã Custódio Olha pra aquele balanço antigo Que lá no céu vai sumindo Foi numa noite igual a essa E tu me deste o coração O céu estava a se infestar Pois era noite de São João Havia balões no ar Chote e baião no salão E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Sim, ela se foi E nem de mim se despediu A chamana vai subindo Lá na curva do rio E se ela vai magoada Eu bem sei que tem razão É a parecida sertaneja no sábado no santuário É de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não me ouve, não Acorda e acorda e acorda e acorda e acorda e João Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou, meu amor Aí a gente vai pra o arraia feijão queimado Eu vou dançar com a Rita no pé É a chão, ó Eu vou dançar no arraia do sábado no santuário Abra a porta e arranja a janela Venha ver quem é que eu sou Sou aquele desprezado E você me deixa... Olha, seu foco Olha a chuva Já passou Eu já fiz um juramento Pra nunca mais ter amor Pra viver, terminar chorando Por todo lugar que eu vou A mineirinha, mineirinha, meu amor Na roda dos seus cabelos Corre água e nasce flor A mineirinha, mineirinha, meu amor Na roda dos seus cabelos Corre água e nasce flor Cabelo loiro, vai lá em casa passear Vai, vai, cabelo loiro Vai acabar de me matar Cabelo loiro, vai em casa passear Vai, vai, cabelo loiro Vai acabar de me matar A gente cantou com as mineirinhas, com as loirinhas E agora? Meu coração tá rapizado Com uma flor que murcha e cai Pisado pelo desprezo De um amor quando se vai De um amor quando se vai Deixando a triste lembrança Agora A Deus fará nunca mais Moreninha linda do meu bem-querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem-querer É triste a saudade longe de você Sábado no Santuário No clima guardaia E você vai lá Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau O povo dança, o povo canta O povo faz a festa Porque é sábado No Santuário O povo dança, o povo dança